Bora lá povo, 12.1, 7 minutos de bird. Trim. Minuto. Um e trim. Dois. Dois e trim. Você não comeu de pão? Nossa. Um e tris. Um e tris. 3, 3. 7 minutos? Não. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Sim. 5 e 3. 6 e 3. Bora. Acabando. Bora. 100 minutos. Até o fim. Quantos segundos? 20. Bora, bora. Bora. Só isso. Bora, bora. 6 e 30. 10 em 10 agora. Bora, bora, bora. 6 e 40. Agora, tira o lado do tempo. 8. 8. 6 e 50. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 2. Fechou. 140. Isso. 140. Isso. Fala povo, segundo a minha conta dos meninos, 140, mas eu filmo sim pra conferir. Tá aqui, ó, o Júlio, Rafa, Bruno, pra dar uma força, estimulo total pulping, bora, nós.